Aqui nós temos algumas perguntas sobre meditação. Então, tem uma pessoa que diz assim, doutora Cláudia, uma vez a senhora disse em um podcast que a meditação pode ser contaminada por espíritos malignos. Como isso é possível? Depois, diz o seguinte, uma outra pessoa, a senhora poderia falar sobre a influência dos espíritos quando meditamos? Eu uso a meditação antes do momento de orações para me conectar com Deus. Busco silenciar a mente. Então, a questão da meditação é o seguinte, a nossa mente tem um poder muito, muito grande de captação, de comunicação, muito maior do que a gente imagina. Nós não nos comunicamos somente com cinco sentidos, nós somos influenciados por uma gama imensa de estímulos espirituais, energéticos. Então, o que é importante é uma vigilância, uma vigilância, uma observação do nosso interior, como se, vamos supor, nosso interior fosse um laboratório e nós temos que observar cientificamente o que a gente tem lá dentro. Olhar para o nosso interior, reconhecer os nossos sentimentos, sentir nossos sentimentos, ver as intenções dos nossos sentimentos, principalmente as intenções mais ocultas, os que a gente considera como vergonhosas, como Freud chamava, né? de intenções vergonhosas. Então, o que... maus sentimentos... isso é que pode, se for desconhecido por nós, pode propiciar um ambiente ideal para a influência de maus espíritos. Então, se você não está se sentindo muito bem e se você quer limpar o seu pensamento, tirar tudo que tem lá para meditar, isso não é muito saudável. Você precisa ver o que você está pensando. Essa meditação, ela tem que ser mais no sentido de um autoconhecimento para ver o que você está pensando, o que você está sentindo, por que você está pensando e por que você está sentindo. A partir daí, você conseguiu uma tranquilidade suficiente para você se elevar na sua vibração através dessa harmonização com o interior, com a verdade interna, sejam os sentimentos que forem. Não tenham medo de ver o que você é, o que você realmente está sentindo e pensando, porque esse contato com o interior é uma ideal meditação. Muitas vezes, se você quer limpar o pensamento, tirar tudo, deixar sua mente branca, você está inconscientizando as coisas. E nesse processo de inconscientização, que não é bom, então, após isso, você pode sim abrir as portas para pensamentos que supostamente viriam de dimensões muito benignas, santas, de energias elevadas, mas não ser. Depois das consequências de algum tempo, aí a pessoa vai tomando conta, vai tomando conhecimento de reações que ela nem sabe por que teve, reações, sentimentos, emoções, que ela nem sabe de onde vieram, porque é um descontrole do interior. Então, a meditação, ela deve ser feita, eu vejo, como um autoconhecimento, um tipo de um exame profundo de consciência e de autoconhecimento sem censura, para daí, então, poder se elevar, fazer essa elevação para a oração, para o contato com esse mundo cósmico divino. Então, vamos lá, vamos lá.